1ª Carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 5 e 6 Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, em soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. É importante liderarmos a nossa família. Deus colocou o homem como cabeça, como chefe, não num autoritarismo desprogramado, mas numa posição de equilíbrio e de sabedoria para levar a correta tomada de decisão. Decisões tomadas à luz das Escrituras, livrando a família de carregar consequências ruins ao longo de toda a vida.